E salve galera, Bodão na área e Boizão na área. Salve galera, a gente vai voltar aí com o nosso quadro Bodão Explica e vamos falar hoje da lenda do Minotauro. Só um disclaimer galera, vamos lembrar aí que existe uma coisa que é a liberdade artística de cada artista. Então o Minotauro ele é uma criatura metade homem, metade boi. Nesse caso aqui ele tá representado como... desse lado. Ele tá representado aí como as patinhas aqui, né, de boi. Mas na verdade ele tem apés humanos, né. Geralmente é só a cabeça dele que é de boi. Lembrando que na antiguidade quando os povos utilizavam animais assim associados à terra, agricultura. Geralmente tinham muito a ver com fertilidade. Então o boi ele tem uma simbologia aí muito voltada pra fertilidade. Tanto a fertilidade, nesse caso a fertilidade do homem, né. A virilidade. Quanto a fertilidade do solo, né. Era muito comum eles renderem oferendas a deuses caprinos, como o bodão, né. Ou bois, ou alguma coisa assim. Porque tinha a ver com a virilidade, né. Ou a fertilidade. No caso da vaca, né. A virilidade feminina. Então tudo depende aí do sexo de cada animal, né. E também tem muito a ver que vocês vão ver que se encaixa muito bem com essa lenda, né. Então já peguei aqui a minha colinha, né. Vamos nessa. Beleza. O pai do Minotauro, ou na verdade o pai postiço, né. O cara que começa a lenda, ele é o Minos, rei Minos, da Ilha de Creta. Ele disputa aí com os irmãos dele pra ver quem vai ser o rei, quem vai governar a Ilha de Creta. No lugar do pai. E ele ganha essa disputa, né. À primeira vista. E toma o trono da Ilha de Creta. Porém, essa disputa, ela não acaba tão rápido, né. Os irmãos continuam tentando destronar ele a todo custo. E por isso, Minos, ele pediria a ajuda de Poseidon, né. Que como é uma ilha, né, tem muito mar em volta, né. Então faz sentido os cretenses aí cultuarem Poseidon. Então ele pede auxílio de Poseidon ao seu reinado. E faz um combinado aí com Poseidon. Que se Poseidon se agradasse do seu reinado. Que Poseidon enviasse a ele um boi branco como a espuma do mar. E esse boi, Minos, renderia sacrifício sobre o altar de Poseidon. Muito bem, Poseidon, ele manda esse boi pra Minos, né. Ou seja, ele, Poseidon aprovava aí o governo de Minos sobre a Ilha de Creta e sobre os cretenses. Porém, Minos fica deslumbrado ali com a beleza do boi e a verilidade do boi e tal. Só um lembrete aí também, galera. Na nossa sociedade de hoje, né, na sociedade atual. Os chifres, eles são ligados com traição, né. É muito comum falar que você tomou um chifre e tal, né. A sua cremosa te trocou pelo Ricardon. Ou, né, enfim. Brincadeiras à parte, mas é muito comum isso. Na antiguidade, os chifres, eles eram símbolos de virilidade por conta de serem associados com esses animais. Tanto chifres de dois, caprinos, que são os bodes, os ovelhas, né, carneiro, o masculino de ovelha é carneiro. Servos aí, né. Até hoje, acredita-se em alguns lugares que o pó do chifre do cervo ou o chifre do rinoceronte, né. Eles são aí, como que fala, comidas estimulantes, aí a virilidade e fertilidade, né. No caso, o mais virilidade do homem, né. Eles são aí consumidos de forma bem ampla, né. Até por isso que os rinocerontes, eles acabaram entrando em estado de extinção. Não me lembro se, acho que é o branco que instruiu a extinção e o cinza tá ameaçado. Me corrijam aí se eu tiver errado. Muito por conta dessa simbologia aí dos chifres e da virilidade e tal. Só esse disclaimer aí mesmo. Aliás, os antigos vikings, povos do norte da Europa, eles acreditavam que os chifres, eles... E por isso eles não utilizavam aqueles chapéus, aqueles elmos com chifres, né. Apesar de eles não utilizarem aqueles elmos em combate, como acredita-se. Na verdade, eles utilizavam em cerimônias religiosas, porque eles acreditavam que a ponta do chifre rasgava o véu da realidade e isso te comunicava aí com o mundo espiritual. Certo? Bom, vamos continuar aqui a lenda. O que acontece então é que o Minos não sacrifica o boi da forma como foi combinado com Poseidon. E a Afrodite fica com muita raiva do Minos, né. E aí ela utiliza os poderes dela aí do amor, da paixão, dessa libido. E faz com que a mulher de Minos, que é pacifai, não sei como se pronuncia, se escreve pacifai, né. Pacif, não sei como se pronuncia aí. Ela se apaixona pelo boi, se apaixona não romanticamente, né, mas ela sente um impulso ali de se deitar com o boi, né, de transar com o boizão. E aí pra fazer isso de forma, acredito que segura, e pra também provavelmente ninguém ver, né. Ela, aqui no caso a rainha, né, a mulher do Minos, ela se encontra com um famoso artesão aí, um engenheiro místico aí, que é o Dédalo. Ele que tinha um talento enorme aí pra criar os mais variados tipos de coisa. Ela pede pra Dédalo criar uma vaca de madeira, pra que ela se escondesse dentro da vaca e assim pudesse copular aí com o boi. E é isso que acontece. Dédalo atende o desejo da rainha, ela entra dentro da vaca e ela e o boi copulam. Normalmente de uma união dessa não nasceria nada, porque são duas espécies aí muito longe uma da outra, né, como eu já falei em alguns vídeos, existem aí algumas espécies diferentes que conseguem se cruzar. Por exemplo, o tigre e o leão, onde nasce o ligre, né. Mas o que vale ressaltar aqui é que esses animais, eles são inférteis, tá. Ligando de novo a lenda. A questão é que nasce aí, né, Pacify fica grávida e o que nasce dessa união entre a rainha e o boi é nada mais que o nosso amiguinho Minotauro. E o Minotauro é bebezinho, né, ele não nasce grande, ele é bebezinho. Aí o que acontece é que Pacify, ela começa a criar o Minotauro e enquanto ele é criança, acredito, adolescente, a coisa passa. Mas conforme ele vai ficando cada vez mais velho, ele vai ganhando cada vez mais virilidade, mais virilidade, a ponto de ele se tornar, tipo, um monstro, né, uma criatura extremamente agressiva. Por que a, sei lá, vai, a testosterona, ela faz isso mesmo, né, ela deixa os homens, com excesso, ela deixa os homens extremamente agressivos, né. Claro que isso não é desculpa pra ser agressivo, né, lembra que nós somos animais racionais, né, usem a cabeça, homens, por favor. E o que acontece é que, enfim, né, o Minotauro, ele acaba se tornando extremamente agressivo e impossibilitado aí de viver em sociedade, porque ele é extremamente agressivo. E aí o pai postiço, né, o Minus, ele cria aí, né, ele fica extremamente envergonhado com tudo que aconteceu e ele reconhece que o erro foi dele por não ter cumprido o acordo com o Poseidon. E aí ele, não sei nem se ele conseguiria mandar matar a criatura, mas enfim, ele pede pra Bedro criar um labirinto, que é o famoso labirinto do Minotauro, e coloca ele lá dentro, de forma então que o labirinto ele é tão bom que o Minotauro não consegue sair de lá de dentro. Mas ao mesmo tempo, o Minus, ele não deixaria ali o Minotauro pra morrer, acho que muito por conta dessa culpa, desse remorso aí que ele sente. Então, beleza, por um tempo isso foi o que aconteceu. O tempo passa, né, e o Creta ali tem os seus acordos políticos, né, a vida política em Creta continua, e ela entra em guerra com Atenas, né, cidades aí próximas da Creta, né, de Creta. E, beleza, acontece essa guerra, e Creta sai vitoriosa, porém, 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 voltamos. Porém, 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 o que acontece aí nessa guerra é o seguinte, Creta sai vitoriosa, só que o filho, o outro, nesse caso é filho do Minus mesmo, né, um dos seus filhos com pacifai, ele é ferido gravemente e morre na guerra contra Atenas. Por conta de Creta ter ganho a guerra, ela exige uma retribuição, um ressarcimento aí de Atenas, que seria o rei Minus, a corda, a corda não, ele exige isso, o rei de Atenas, que era Egeu, que ele enviasse a todos os anos sete homens e sete mulheres para Creta, onde eles entrariam no labirinto do Minotauro, e, como ele é um labirinto, né, muito do bom, muito bem projetado por Bédalo, porque ninguém poderia sair de lá, né, apesar de haver essa possibilidade, mas ela era remota demais, e, provavelmente, todos os 14 jovens aí que entrarem iriam virar comida de Minotauro. Muito bem. No terceiro ano de envio desses jovens, né, o príncipe Teseu, e aí lembrem de novo que essa lenda, ela tá rodeada aí, né, por esse assunto, né, que é o, como que eu posso dizer, a virilidade, né, a fertilidade do homem. Teseu, ele, provavelmente, o nome dele é o que vai inspirar a palavra tesão, né, mas Teseu aí, que era um jovem muito bonito, ele fala pro pai, não, pai, pode deixar aqui, eu vou pra lá, e eu vou matar o Minotauro, e vou voltar vivo pro senhor. Vista a coragem do filho, Egeu aí, que é o rei de Atenas na época, desembanha e dá de presente pra ele a espada do rei. Então, Teseu aí parte pra ilha de Creta, e ele combina uma coisa com o pai dele, que é muito importante antes de sair da ilha. Ele sai com mais seis caras, né, mais seis homens, e mais sete mulheres que serão lançados aí no labirinto do Minotauro. Mas ele combina com o pai dele que é o seguinte, se quando o barco voltasse de Creta, se Teseu tivesse morrido, né, no labirinto, na sua tarefa, o barco içaria velas negras, velas pretas aí, e aí o pai poderia saber, antes do barco chegar, que o filho teria morrido na sua tarefa. Por outro lado, se o filho tivesse vivo, os marinheiros deveriam içar aí velas brancas, simbolizando em que Teseu estaria vivo e teria tido sucesso na sua empreitada contra o Minotauro. Muito bem. Eles chegam aí na ilha de Creta, né, e lá ele conhece uma jovem donzela que é filha de Minos, né, outra filha do rei Minos, que é Ariadne. Ariadne é um nome que origina o nosso nome comum aí, né, muito comum por aí, que seria Ariadne, Ariadne é uma variação de Ariadne, que é filha do rei Minos, e ela se apaixona perdidamente por Teseu, né, aquele rapaz viril, né, e beleza. E aí nessa paixão, ela promete aí pra Teseu ajudar ele com uma função, que ele levasse ela de volta a Atenas e se casasse com ela. Teseu aceita aí a proposta, né, da Ariadne. Então a Ariadne tem, ela já tá lá há muito tempo, ela já sacou como ela poderia burlar aí o sistema do Dédalo, né, do labirinto. As mulheres aí, né, sempre muito mais à frente que nós, né, sempre muito espertinhas. E aí o que acontece? Ali a gente fala pra ele o seguinte, que ele levasse um grande carretel de lã e amarrasse na porta do... da entrada do labirinto, assim ele poderia entrar e desvendar os mistérios do labirinto e quando ele voltasse, né, se ele voltasse da luta contra o Minotauro, ele poderia se guiar pelo fio de lã. Muito bem. E assim acontece, Teseu junto com os outros presos jovens são lançados no labirinto e Teseu parte aí pra luta contra o Minotauro. E ele vai entrando no labirinto e vai desenrolando aquele carretel de lã. Eu procurei em muitos lugares pra saber como foi a luta, mas não consegui encontrar absolutamente nada. Absolutamente nada não, eu encontrei alguma coisinha ali, mas não é uma informação muito confiável. Mas é plausível, né? Diz essa informação que eu encontrei que Teseu teria entrado dentro do labirinto e... enquanto ele estaria lá dentro, ele teria trombado o Minotauro em um dos corredores. e ele estaria de costas pra Teseu. E aí Teseu matou o Minotauro e na covardia mesmo. Meteu-lhe a espada pelas costas. Na verdade, a informação diz que Teseu pula sobre o dorso do animal, né? Do animal, coitado. Do Minotauro. Sobre o dorso da criatura e esfaqueia ele pelo pescoço. Esfaqueia não, né? Ele mete a espada na garganta, a espada que o pai dele teria dado pra ele. Ele não, né? Deu a espada pra ele. Muito bem. Depois disso, né? Minotauro morto, tarefa concluída, ele pega o carretel aí e volta, seguindo pelo fio de lã. Ele consegue tirar de dentro do labirinto os outros três jovens com vida e eles pegam o barco junto com Ariadne de volta a Atenas. Muito bem. Claro que, assim, né? Histórias gregas geralmente são tragédias gregas. Dificilmente elas acabam com um final feliz. O que acontece é que no meio do caminho de volta a Atenas, o Teseu aí encontra uma grande tempestade no seu caminho e... mas nada de grave acontece com ele nem com a tripulação, mas eles são obrigados a parar na ilha de Nexus, onde eles desembarcam pra pegar suprimentos e fazer alguns reparos no barco e nisso a Ariadne se deita à praia e dorme. Nisso que ela dorme, o Teseu aproveita aí, né? Ele não queria... acho que ele não queria casar com ela de forma nenhuma. Ele se aproveita e pica-mula, deixa a Ariadne aí largada na praia de Nexus, da ilha de Nexus. ela fica triste, né? Extremamente triste, foi abandonada pelo grande amor da vida dela e dizem em alguns lugares que ela é consolada aí por... como que era o nome do Deus e da Divindade? É Baco, eu sempre lembro Baco, mas Baco é o nome romano. Peraí que eu vou dar uma confirmada aqui, eu já vi. Retornando aqui ao fluxo, ela é consolada aí por Dionísio, que Vênus seu prantear, fica extremamente triste e não se fala mais nada de Ariadne, pelo menos não nessa história. Muito bem, Teseu volta aí, né? Pra Atenas e quando ele retorna pra Atenas, ele esquece de içar as velas brancas e como os marinheiros provavelmente já estavam esperando que Teseu não fosse bem sucedido na empreitada dele, as velas negras, as velas pretas aí estavam içadas. E aí, Egeu, que é o pai de Teseu, fica extremamente triste pela morte do filho, pelo suposto aí, né? Falecimento do filho e se lança no rio que leva até hoje o mesmo nome dele, que é o rio Egeu. E é isso, galera. Essa é a lenda do Minotauro. Eu espero que vocês tenham gostado desse mais um Bodão Explica e da companhia do nosso amiguinho Minotauro. Galera, se vocês estiverem aí gostando do meu trabalho, quiserem ver mais algum vídeo meu, receber aí, sempre que eu lanço coisas novas, a gente está lançando vídeo a cada dois dias. Se inscrevam no canal, deixem aí a sua inscrição, você se inscreve, você ajuda o YouTube a entender que você tem mais gente gostando do meu conteúdo e isso faz muito bem para o nosso canal, para a gente crescer, expandir, sempre estar melhorando aí os nossos vídeos. Se você gostou desse em específico, deixe aí o seu like, o campo de comentários está aberto para vocês fazerem perguntas, sugerirem jogos, falarem o que vocês quiserem, mandar um salve para o Bodão. E na descrição a gente tem as nossas redes sociais aí, temos uma página do Facebook, nosso Instagram oficial, se inscrevam por lá também se vocês quiserem galera, deixem seu gostei lá na página, o nosso Instagram eu sempre estou postando umas coisinhas novas quando a gente vai lançar vídeo, thumbnail e essas coisas. Então, é isso, um grande beijo do Bodão e falou família! e aí e aí e aí e aí e aí